O novo Big Linux foi lançado e teve bastante surpresas aí que eu olhei e falei, caramba, como mudou, né? E hoje a gente vai fazer uma review da distribuição pra mostrar como ela está, tá? Então ela trocou base, tem novas ferramentas aí, pelo que eu vi, tem site novo, tá bem bonitona. Em 2021 a gente fez uma review aqui do Big Linux, né? Que como eu falei, é uma distribuição brasileira desenvolvida desde 2004. E essa era, por exemplo, o site deles, tá? O sistema em si, ele era bonito, já bem desenvolvido, tinha bastante ferramentas interessantes, tá? Mas agora está melhorado. A gente já vai falar também sobre a base, tá? O site, ele está bonitão. Ele tem aqui, como eles trocaram a base, eles são um base mandiário. Eles vão ter que fazer, pelo que eu vi, uma versão, lançar novas ISOs meio que semanalmente, talvez. Eu não sei. O Bruno aí, que é o desenvolvedor, brother nosso, manda aí no comentário como vai ser esse esquema aí, tá? O Carlos Monimoto aí, falando, legal, cara. Pô, ficou legal pra caramba esse site, parabéns, tá? Bem legal. Aqui as ferramentas inclusas, né? O Big Store, por exemplo, que é uma loja própria. Vamos parar de conversa e vamos dar uma olhada nesse cara, tá? Bonitão, hein, cara? Aqui no primeiro, então, Start, pra iniciar, a gente pode iniciar com o suporte NVIDIA, é isso? Com a Broadcom, por exemplo, é o Wi-Fi, ela acha que é a placa Wi-Fi, etc. Ou pra todos os computadores, tá? Temos aqui opções avançadas. Vamos iniciar, então, com para todos os computadores. Isso aqui já tinha na última versão, se eu não me engano, mas tá bonito, tá? Ok? Temos uma tela inicial aqui, após o feitinho Big lá. Ele vai pra gente selecionar o quê? A linguagem e o mapa do teclado, né? Vou botar português do Brasil. O modelo aqui, BR. Porra, legal essa parte, hein, cara? Os temas já posso escolher aqui de primeira mão. Lembrando que estamos em live, né? Fazendo test drive. Como estamos de dia, eu vou usar o Breeze aqui mesmo. É o padrão do KD, tá? O tipo de desktop, eu tenho o New, o New-G, o K-Unit e o Clássico, tá? Cara, eu sempre uso o Clássico, né? Na verdade, nem uso mais nada relacionado a ambientes gráficos. Eu uso mais os Managers da vida. Mas vamos pôr, então, o New-G aqui pra ver como vai ser aqui, tá? Eu posso aqui também, eu posso... Não, eu vou clicar, mas na parte do Performance, eu posso reduzir efeitos visuais, ó. Para computadores mais antigos. Então, vai deixar provavelmente mais rápido, né? Utilizar a GPU nos navegadores. No caso de distorção de vídeo, eu vou usar, né? Porque... Vou deixar os efeitos visuais, porque eu quero uma experiência completa aqui. Mesmo estando virtualizando essa experiência. Vamos botar o New-G aqui. Legal que ele bota já na tela ali pra você, né? Coisa que não tinha na versão anterior aí. Pelo menos a que a gente testou, não tinha esses efeitos, né? Pessoal, eu já poderia parar a review por aqui, tá? Cara, que lindo, cara. Parabéns aí, Bruno, tá? Já de cara... É aquela velha esquema que a gente fala, né? O primeiro olhar é que conta, né? A gente tem aquele tempo de segundos lá pra ver se o negócio presta ou não. E realmente tá muito bonito, cara. Eu olhei e falei, caramba, cara. E desenvolvimento, cara. Ficou bem legal. Assim, o fluxo de ícones com cores e tal. Foi uma jogada bem interessante, cara. Ficou bonito pra caramba, Bruno. Parabéns. Vou botar instalar esse sistema. Não vou instalar, mas eu quero ver o tipo de instalador. A gente sempre gosta de ver. É do tipo... Deixa eu ver aqui. Calamares. Ó, calamares bem modificado, cara. Caramba, eu nunca vi um calamares desse, hein? Ó, a gente tem três tipos de instalação. Padrão. Pra compactar os dados. Pontos de restauração. Eles têm uns pontos aqui, né? Desempenho, compacto dos dados. Pontos de restauração. Adia a gravação dos dados. Ele vai usar o BTRFS em F5. E comprar compatibilidade. Funciona com tabelas de apartamentos antigos. Com o IXT4. Isso é o que eu uso hoje em dia. Caramba, cara. Vou usar só pra gente ver como que vai ser a próxima tela aqui. Ah, a tela aqui é a base do calamares, né? Mas aquela telinha principal eu nunca tinha visto nenhuma distribuição, tá? E olha que a gente testou muitas, tá? Pô, bacana. Calamares básico aqui. Mas, como eu falei, sempre é um ponto positivo. Qualquer distribuição que usa o calamares. Porque ele é um instalador bem simples. Você quer que a gente faça aqui uma instalação pra mostrar também? Bota aí no comentário. Deixa o like. E daí a gente pode seguir até a saga do vídeo aqui do Big Linux, tá? Legal. Não vou perder tanto tempo nessa parte que é básico, né? Aqui em cima temos uma telinha aqui. Estilo Mac, né, cara? Inicial Brave. Ó, o Brave pro padrão. Brave que ele preza um pouco pela privacidade, né? E te paga pra você utilizar aí o navegador e explorando ele, etc. Sites, etc. Aí ele vai lançando aqui as ferramentas, ó. Legal. Brave também conta. Dá pra ver que o Bruno também preza pela privacidade do usuário, né? Menos pior que outros que a gente tem por aí, tá? Tem os seus problemas, mas é menos pior. Ó, legal. Aqui em cima a gente tem o quê? A gente está de configurações do mandiário. Em kernels eu consigo alterar também. Legal. Essa parte que a gente consegue alterar o kernel, né? Algumas informações. LTS. Consegue remover, instalar, etc. E fazer alteração. Essa parte, galera. Apesar que é legal ter, né? Pra fazer alteração de kernel, no caso precise. Porra, o 5.17, por exemplo, está com um problema. Não, vamos voltar para o 5.15, né? Aqui ele está usando o 5.15, mas a gente consegue botar o 5.17 já aqui, ó. Legal, cara. Usando um kernel mais novo ou um pouco mais velho, a gente consegue alterar por essa base. Isso aqui é base mandiária, a gente já sabe, né? Aqui em cima tem uma informação que tem atualizações. Ok, ele vai puxar. A gente sabe que o Big Linux é uma distribuição antiga, tem repositório próprio, ó. Então não preciso nem comentar nessa parte aqui que o repositóriozinho próprio deles tem, né? Ele tem três atualizações. E a gente consegue instalar programas, navegar, etc. Por aqui também, tá? Mas eu não vou usar este cara aqui. Eu vou usar a própria ferramenta deles, tá? Beleza, e aqui a telinha básica aqui em cima. E aqui temos o lançador de aplicativos, tá? Eu vou abrir, ele vai abrir essa tela. É como se fosse o menuzinho clássico, né? Como se fosse, não. É o menuzinho clássico. E a gente já tem o Big Store aqui e a central de controle do Big Linux, tá? Como eu sei que a galera vai pedir, vamos de Big Store primeiro, porque eles falam aqui que é uma Store própria deles, né? Vamos dar uma olhada aqui. Hum, completona, hein, cara? E está categorizado, né? Porra, está categorizado. Internet, escritório, gráficos, né? A gente consegue ver algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos botar aqui criadores de jogos. Só para dar uma olhada aqui. Ó, eles estão trabalhando com três, já estão mostrando. A gente consegue trabalhar com nativos, né? É do próprio Mandiar, o próprio pacote lá do ArtLinux, etc. O Auro e Flatpak. Então, eles trabalham desses três esquemas. Lembrando que o Auro é uma ferramenta que são receitas, né? Esses scripts em shell feitos pela comunidade, tá? Eles criam uma receita lá como instalar um programa, né? Compilar, se precisar, etc. E aí gera o pacote, tudo bonitinho e faz a instalação. Para quem usa Slack, é como se fosse Slack Builds, tá? Lembrando que o ArtLinux... A base de ArtLinux normalmente tem muitos pacotes, mais a UR, o que dá aquela incrementada geral, tá? Vou voltar para o início. Essa é a telinha. Configurações. Consegue ativar e desativar. O suporte Flatpak, a Snap não está... A Snap? Legal, eu consigo usar Snap também. Apesar que eu não estou muito familiarizado com esse tipo de ferramentas, como Flatpak e Snap, né? Eu acho que eu nunca usei. Só o PP Image. Mas tem aí para quem gosta, tá? E a gente consegue... Está até informando, né? Siga com cautela, tá? A gente consegue atualizar as chaves repositórios aqui. BigLinux, Mandiário e ArchLinux. Vamos executar para ver. Porra, cara. Que bonito, velho. Basicamente uma tela, mas o terminal rodando ali por trás, né? Parabéns, tá? Mais uma vez, parabéns. Muito bem elaborado. Eu quero dar uma pausa para falar do meu pacotão de cursos e meus cursos aí ao vivo, que você quer fazer parte. Só vim aqui em zackgf.com.br, o link está na descrição, meus cursos e a gente tem essas duas categorias, tá? Ambos com preços totalmente acessíveis. Quando eu falo acessível, é acessível de verdade. Vou botar gravados, por exemplo, pacote de cursos 115 horas, certificação no final, em todos os cursos, né? Por enquanto são esses, que são os gravados. Temos também plataforma própria e o valor por um preço bem acessível, tá? Só adquirindo. Você manda o comprovante para mim por e-mail ou pelo Telegram aqui. Eu já faço o cadastro lá para você acessar a plataforma ainda hoje. Fechou? Esse é o recadinho de hoje. Legal. Feita ali a conclusão, a gente consegue também forçar atualizações, ó. O sistema não está conseguindo atualizar. Pô, a gente consegue forçar aqui o programa força atualização, né? Mas ele pode remover alguns programas como está escrito aqui. Então vamos fazer isso, né? Para não dar B.O. Aqui embaixo, ó, eu reparei. Você não deve estar vendo nesse momento, mas temos também uma tela para deixar em Dark Mode aqui, ó. Está aqui um Steam. A gente consegue procurar também um pacote, ó. Bacana. Steamandjaro, tem um nativo também. Então, cara, o ArtLinux é assim. Eu usei a família ArtLinux, tá? Eu usei o Artix por alguns meses e eu não tenho o que reclamar, tá? Realmente é uma base bem gostosa de usar, tá? Você está bem servido aqui com a família ArtLinux, tá bom? Então o Big Linux tem para somar com certeza. Olha o nível dos caras, né, cara? Voltando para cá, a gente vai também botar, ó, a central de controle. Tem por aqui ou por lá, né? Vou botar por aqui, clicar, que já está explícito aqui para a gente. É que a gente clica, hein? O Bruno quer que a gente clique no central de controle já. Vamos dar uma olhada aqui. Legal. A gente tem uma centralzinha de controle aqui. Mais uma vez eu consigo habilitar e desativar aqui o Dark Mode, ó. Está aqui do lado. Deixar em Full, não. Não vou deixar em Full porque dá problema aí para vocês verem. Vou deixar mais ou menos aqui, tá? Aqui na central de controle tem como alterar a aparência, desempenho, usabilidade, a restauração de alguns programas, informações do hardware. Vamos começar por esse aqui. Para esse desempenho, isso aqui também é interessante. Aqui é a telinha do início lá, né? Já tinha mostrado. Desktop que eu consigo alterar quando eu quiser. Legal isso aqui. Então eu não fico meio que preso. Ah, eu botei o Next G aqui e vou ficar preso a isso, né? Não. E o desempenho, tá? Reduzir efeitos visuais. Eu vou reduzir para ver. Desempenho otimizado. Provavelmente vai ficar um pouco mais rápido. Vou botar ativar aqui a aceleração. Cruise Dark. Vou alterar aqui para ver se ele vai alterar. Ah, no tempo realzão já altera, né? Tem uma aplicada. Legal. Vamos olhar aqui nos aplicativos que tem também. O que eles vêm aqui para o padrão? Um escritóriozinho. Ah, o LibreOffice. Não é padrão, né? LibreOffice é o mais usado aí. LibreOffice mais novo, né? Justamente por ser base base artilheno. Você tem aplicativos bastante novos aí. Os gráficos, um guimpão da vida. Scampage. Internet, a gente tem o Rust Desk. Ebit Torrent. Gostei. A gente vem como alternativo Firefox. Essa parte, cara, eu acho legal o pôr dois navegador. Porque tem gente que não curte, né? Ah, eu não gosto de um Brave, porra, eu não gosto de um Firefox. Então pode usar uma alternativa. Claro que a gente pode excluir e tirar ambos, né? Por exemplo, hoje em dia eu uso bastante Firefox, mas eu já fui de usar muito o Chromium. Aí teve uns escândalos aí, uns problemas. E eu passei a vir só para o Firefox utilizar. Os jogos aqui, a gente tem o Steam Japo padrão. Então, multimídia, Clementine. Reduzir as ruídas do microfone. Muito boa. Sistema. Instalar, etc, etc. Utilitários. OCR. Isso aqui é para... Pegou, por exemplo, um PDFzinho, tá? Você consegue transcrever ele. Não sei se é assim que fala, mas você consegue transformar ele totalmente em texto. Extrair o texto, tá? Isto é o OCR. O OCR é muito utilizado como ferramenta para esses desafios que existem, né? Utilitários. E a gente, cara, olha, recheado, hein? Adicionar... Ah, aqui a gente consegue adicionar um WebPP, ó. Olha só quanto aplicativo já vem, cara. Olha o Odyssey. Spotify. Waze. Já botou tudo pronto aí para a gente. Vamos botar um Odyssey aqui para nós dar uma olhada. Basicamente, ele abre uma caixa, né? Não sei se ele usa Electro. Acho que não, né? Abre uma caixa rodando um browserzinho lá por trás. Um browserzinho, não. Um WebKit, né? Eu tenho nativo como um Webapplicativo. Adicionar o meu site aqui para ver se vai. Legal ter isso aqui. Tem gente que gosta muito de usar o Webapplicativo. Vamos adicionar um Webapplicativo aqui. Adicionar. Tem aqui três, ó. Adicionar o Webapps. Vamos botar aqui. Ó, bem feito, né, cara? Conseguir alterar o ícone. O tipo de navegador. Se vai ser aberto pelo Firefox ou pelo Brave. Vou botar aqui. E o onde, né? Vamos botar em Webapps mesmo. Um atalho na área de trabalho aqui. Não sei por que eu vou criar. O ícone não pegou. Pegou por causa do site, eu acho. Mas eu vou deixar assim, tá? Vou botar como adicionar. Ele já criou aqui. Era para ter criado certo, né? Vamos botar um Google para ver. Vamos botar um Google para ver. Google.com.br. Eu acho que aqui vai pegar. Ah, o ícone pegou, tá? Então também criar a área de trabalho. Na área de trabalho para ver. Ah, está lá o ícone lá. Criado. Legal. Cliquei em cima. Mostra a lista dos Webapps que eu criei. Já vai abrir ali o meu Webapplicativo. Bacana, hein? Vamos ver aqui. Webapps eu tenho. Inclusive do Google. Isso aqui é legal, cara. Pô, legal, Bruno. Sacado isso aqui. Sabe por quê? Porque o usuário, né? A gente sabe, né? Todo mundo sabe que o usuário gosta desse tipo de software. Ah, tem que entrar no site. Cara, hoje em dia é aplicativo, cara. Os caras gostam de clicar e estar aberto, né? Tem gente que nem lembra mais como funciona o URL, etc. Isso aqui é uma sacada até mesmo para professores, né? A pessoa vai lá, porra, vamos na minha sala de aula, no meu Classroom. Pô, clicou lá, pode trabalhar com a turma lá, né? Documentos, ó. A gente tem tudo aqui do Google, que é uma ferramenta bastante utilizada. Drive, Hangouts, etc. Aqui para notas. Bem legal, cara. Bem sacado isso aí, Bruno. Vou separar do aplicativo só do Google. Os Webapps ali. Bem legal. Bruno, fica uma dica, cara. Eu não sei se vale a pena isso, né? Mas tu poderia... Fica uma dica, né? Poderia botar o Open Board, cara. Não sei se vale a pena pôr também. Não é todo mundo que usa. Mas o Open Board é o cara que usa essa ferramenta aqui, ó. É um quadro, né? Um quadro negro aí que a gente consegue trabalhar, adicionar imagens e tal. Isso aqui é bom para todo mundo, né? Não é só para... Só para... Professor, etc. Quem tem meios de digitalizador, quer trabalhar, a gente consegue... Trabalhar bem legal com isso aqui, tá? Fica a minha dica aí, talvez. Quem sabe, né? Vai que é uma ferramenta legal aí. Enfim. Bacana. Dá uma olhada aqui no terminal também. Eu gosto de ver sempre, né? Antigamente, eu olhei o primeiro terminal. Agora eu estou olhando outras coisas. Mas vale a pena, cara. Vou botar aqui o Free-Hm para dar uma olhada. Total, está usando 1GB. Lembrando que, cara, a gente já está usando um tempo. Estamos virtualizando. Então, ele não vai ocupar tudo isso, né? Porque a gente desabilitou efeito também. Então, ele está, provavelmente, ocupando bem menos, tá? É tipo, RTCOS Release. Big Linux, baseado em Manjaro Linux. Legal, legal, legal. Pelo jeito, não tem codinome. Logo, Big... Ah, tá. Aqui é o Blue, né? Não tem codinome, né? Acho que eles usam para atualização para Mac, não é, cara? Mac. Dá para atualizar tanto por aqui como pelo... Para Mac é do próprio Manjaro, né? Dá para atualizar por aqui quanto... Vou botar assim, só para dar uma olhada. Pela lojinha lá, né? A gente consegue atualizar por ambos, ó. Estou dando uma olhada só para ver se tem e realmente funciona o Pan-Mac. É, base Manjaro vai funcionar, né? F-H, tá, não vai... Porque eu não instalei. Esse é um sistema que ele tem... Vamos até dar uma olhada aqui. O sistema que ele tem... É... Linux, vou botar o 15, que a gente testou. Ele tem 3.8 GB, né? Vai dar em torno de 15 GB instalado, um pouco mais, talvez? Então, é mais ou menos isso, tá? Boa tarde, parabéns aí, Bruno e toda a equipe do Big Linux, tá? Realmente eu fiquei bem feliz pela... O sistema sempre progride, o sistema está há muito tempo no mercado, desde 2004. É brasileiro, a gente tem que dar aquele chamego, né? Porque é uma distribuição que ela vive... Apesar de tudo que a gente está passando aí, o projeto ainda vive, tá? E sempre em constante evolução, né? A gente viu que... Uma evoluída animal, assim, cara. Não estou falando que antes era ruim, mas, pô, deu uma evoluída legal agora. Bem mais estilo Deep, sabe? A galera fala, nossa, Deepão ali e tal, bonitão. Os ícones e tal, tudo combinando. Cara, está bem legal. Ainda mais agora com base mandiário, né? Isso vai... Vai ajudar bastante aí, cara. Bem legal, tá? Quem quiser testar o BigLinux... BigLinux.com.br Acesse o site lá, né? BigLinux.com.br Vem em Downloads lá e faça o teste aí da distribuição, tá? Mais uma vez, parabéns. Ficou bem legal, bem desenvolvido. O site também ficou bem legal. E se vocês quiserem aí uma instalação do BigLinux, bota aí no comentário. Tá bom? Se eu fiquei devendo alguma ferramenta... Eu fiquei devendo algumas ferramentas para mostrar aqui, claro. Até porque a gente não pode fazer uma review de uma hora, porque... É, sabe como que funciona. Mas, se quiser, a gente pode testar outras ferramentas e ir mostrando aí com o tempo. Um abraço a todo mundo e fui!